A acción são, por enquanto, partículas hipotéticas. Encontrar estas partículas pode significar descobrir pela primeira vez o que aconteceu no universo um segundo depois do Big Bang. É o que sugere um novo estudo publicado hoje, 7 de junho. Até agora, o mais distante que podemos observar na história do universo vem dos dados colhidos da radiação cósmica de fundo, a CMB, aquele chuvisco captado pelas TVs antigas quando ficavam fora do ar, que nos permite voltar quase 14 bilhões de anos, quando o universo esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem e formassem hidrogênio neutro. Mas os fótons no CMB foram liberados 400 mil anos após o Big Bang, o que é um obstáculo para aprender sobre a história do universo antes desta época. Agora, um trio de pesquisadores teóricos sugere a possibilidade de procurar algo parecido com a radiação cósmica de fundo, feita por axiom, apelidada de Cosmic Axion Background, ou CAB. Embora hipotético, há muitas razões para suspeitar que o axion possa existir em nosso universo. Por um lado, os axions são uma previsão genérica da teoria das cordas, uma das melhores esperanças para uma teoria da gravidade quântica. Mais recentemente, o axion se tornou um candidato promissor para a matéria escura e, como consequência, os pesquisadores estão rapidamente procurando por matéria escura de axions. Em seu artigo, os pesquisadores apontam que, à medida que os experimentalistas desenvolvem instrumentos mais sensíveis para pesquisar a matéria escura, eles podem tropeçar em outro sinal de axions na forma do CAB. Mas como a radiação de axions compartilha propriedades com os axions da matéria escura, há o risco de os experimentos tratarem o sinal do CAB como ruído. Encontrar a radiação cósmica de axions em um desses instrumentos seria uma descoberta dupla. Não apenas confirmaria a existência do axion, mas pesquisadores de todo o mundo teriam imediatamente um novo fóssil do universo primitivo. A evolução do universo pode produzir axions com uma distribuição de energia característica. Ao detectar a densidade de energia do universo atualmente composto por axions, experimentos poderiam nos dar respostas para alguns dos mais importantes quebra-cabeças em cosmologia, como quão quente nosso universo ficou, qual é a natureza da matéria escura, nosso universo passou por um período de rápida expansão, conhecido como inflação, e já houve uma transição de fase cósmica. O novo estudo fornece motivos para estarmos entusiasmados com o programa de matéria escura do axion, e mesmo que a matéria escura não seja feita de axions, esses instrumentos podem fornecer uma imagem do universo quando ele tinha menos de um segundo de idade. Este estudo foi aceito como uma sugestão dos editores na revista Physical Review D. E, claro, você vê primeiro aqui no Ciência News. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias.